Olá, Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe o vosso dia, que Deus lhe conceda uma semana abençoada, que essa semana venha só uma semana de vitória para a tua vida, para a tua família, amém? Quero ler aqui em Efésio, nesta manhã, para a meditação dos amados queridos irmãos, 6, 10, que diz assim, Não dê mais, irmão, meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as tutas ciladas do diabo, amém? Então, aqui Deus nos alerta através de Efésio, a palavra de Deus em Efésio, que nós devemos nos fortalecer cada dia no Senhor, né? E revestir-vos da sua armadura, o que é as armaduras? É a palavra do Senhor, amém? Nós temos que nos fortalecer no Senhor, se revestir da palavra do Senhor, começar a buscar o Senhor, das suas armaduras, que é a palavra do Senhor, que é a oração, que é o jejum, amém, amado? Sem isso, você não concede vencer a cilada do inimigo, as armadilhas do inimigo. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E nós também não devemos, de hipótese alguma, brincar de ser cristão. Nós temos que, nós estamos vivendo ultimamente numa luta, numa guerra. Então, para que nós venhamos vencer essa guerra contra o nosso inimigo, porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra o sangue e carne, mas se contra os principais do protesto, contra aqueles que querem tirar a nossa paz, que querem roubar a nossa salvação, a nossa fé em Jesus. Por isso que eu, você, temos que se levantar a cada dia e buscar a presença do Senhor através da sua palavra, fortalecer-vos com as armaduras do Senhor. Será que nós, ultimamente, temos se revestido, ou temos se preocupado com a situação que hoje se encontra no mundo? Porque nós somos soldados. Nós somos discípulos. O discípulo não é para recuar, o discípulo não é para temer, o discípulo é para prosseguir em fé, rompendo em fé, em meio a situações, em meio a luta, porque Deus, Ele está no controle da minha e da tua vida. Ele sabe a situação que tu está passando. Ele sabe o momento que você está passando, então, quando a Bíblia fala que nós temos que, primeiro, buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, porque Ele está no controle da minha e da tua vida, meu amado. Mas nós temos que estar, como a palavra de Efésios, nós temos que estar revestido. Se reverte. Vamos se revestir a cada dia da palavra do Senhor. Vamos nos fortalecer no Senhor. Vamos buscar, vamos orar. Ultimamente, o povo tem deixado a desejar. Nós temos deixado a desejar em oração. Deixado a desejar na palavra do Senhor. Não temos nos fortalecido. Nós temos que nos fortalecer, porque só vence o inimigo através das armaduras, através da palavra, através das armaduras do Senhor, que é a oração. Nós temos que revestir, porque é igual o soldado. O soldado, se não estiver revestido, ele é sucessivo a tomar um tiro e perecer, porque ele está desprotegido. Bem assim é nós no Evangelho. Se nós estivermos desprotegidos, o inimigo pode nos dar a rasteira. Nós podemos perder a salvação. E Deus não quer isso. Deus quer que nós reinamos com Ele até a eternidade. Mas para isso, nós temos que fazer aqui. Nós temos que se esforçar. Porque a palavra de Deus diz que o Evangelho, ele é tomado à força. Não é fácil. Deus nunca disse que o Evangelho é fácil. Tem muitos que estão pregando aí o Evangelho fácil, mas não. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é cruz. Você tem que renunciar aquilo que muitas das vezes você acha que é bom para você, mas não é bom para o teu espírito. Não é bom para Deus. Muitas das vezes você tem se prendendo. Muitas das vezes não quer renunciar às coisas deste mundo. Mas para que nós venhamos chegar, ser verdadeiro soldado. E para que nós venhamos chegar a Deus, é preciso se revestir. É preciso renunciar ao nosso eu, tudo aquilo que vem tentar. Uai, seu app de vídeos curtos.